O voluntariado, que já é um princípio enraizado no Rotary, ganhou um novo motivo para existir. Os rotarianos são parceiros do programa Tampinha Paraná há muitos meses e agora os jovens também estão envolvidos. Engajados na causa da sustentabilidade e da solidariedade, o grupo do Interact Clube Ramificação do Rotary, voltada para adolescentes de 12 a 18 anos, entregou milhares de tampinhas plásticas na Assembleia Legislativa do Paraná. A doação do material vai se somar a outras tantas contribuições que são revertidas em fraldas geriátricas para idosos em situação de vulnerabilidade. O que é isso? O que está saindo, o que é que você tem que fazer, sua nova redacción é a vida mais ou mais, o seguinte ao ponto de preços da força, está sempre estar com a panela, a gente só se escolheu a rins, a rins de dados, e, então, é que está a refeitar, ela, porque a Benin, é, ela, ela esta vez, já tinha ido agora, ela estava tão falando, ela estava trabalhando com as pessoas, então, foi o nome da Serrano, ela estava perante já, e, com a gente, O movimento rotariano vai continuar a arrecadação, uma parceria que vem em um momento de crescimento do programa Tampinha Paraná. Tampinha Paraná, Tampinha Paraná, Tampinha Paraná.